Música 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 Eu tava começando o vídeo, chegou uma ligação, vocês viram aí? Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Batidores da Águia 4x4 Sim, aqui onde você fica por dentro de tudo que acontece Na revisão, manutenção e serviços das brutas do nosso Brasil varonil Aí moçada, quem já sabe da nossa comunicação visual Quando eu estou com o boné incrivelmente vermelho É sinal que vamos falar da Mitsubishi Ou melhor, da Triton Né, Dimas? Moçada, eu acho que essa aqui é igual a do Dimas, hein? É bem parecida com a do Dimas Já pensou? Imagina eu mostrando uma Triton dessa pra vocês E aqui eu falo assim Olha ele aqui! Dimas Godoy! Hã? Já pensou ele bem aí, moçada? Pois então Não, é uma parecida com a dele Pelo que eu me lembro É bem parecida Camionete, moçada Está com duzentos e poucos mil km Vamos fazer Disco, pastilha, cubo Troca do óleo do câmbio automático Sim, troca de óleo do câmbio automático Óleo e filtro do motor, beleza? Tava com um pneu aqui Dá pra gente ver a folga certinho Com um pneu na mão Agora sem pneu não dá pra ver a folga Tava bem Principalmente esse lado aqui, ó Esse lado aqui está com bastante folga Tá na mão que eu sinto um Um tuc, tuc, tuc Beleza, moçada? Então é isso aí, ó Triton Eu vou ver certinho Quando chegar o SDR Eu vou ver a quilometragem e o ano Pra passar pra vocês Mas Já está autorizado aqui Vamos fazer Óleo do câmbio automático Pastilha Disco Óleos e filtros do motor Beleza? É isso aí, moçada Uma Triton Deixa eu pensar no nome Pra essa camionete Uma Triton Nevascadamente branca, né? Não, olha aqui, moçada Olha que legal Agora que eu tô percebendo aqui Ela está na posição Gostando Go West 2 Então Para o Henriquinho Uma foto Oscar Go West 2 Serviço começado Na Mitsubishi Triton HPE 2011 Eu tô com escrito aqui Mostrado de Santa Catarina Tirei até uma foto junto O Judir Judir mesmo Olha a foto que eu tirei com ele aí Top, né? Então Eu coloquei até um vídeo Pros filhos dele Num vídeo de sabadão Aí Nisso O pessoal já tirou O óleo do câmbio Olha como é que estava Esse óleo do câmbio Olha o filtro velho aí Aí já instalaram O filtro novo O cárter já está no lavador Então não tem como ver o cárter Como é que estava o cárter, Messias? O cárter estava bem sujo Pai, eu nunca vi um óleo tão preto Que nem essa aqui, viu? Está bem, bem preto mesmo Eu recomendo Vamos trocar o óleo do câmbio automático aí Para não dar problema, viu, pessoal? Moçada Palavra do Muso Você quer falar do Muso Ou palavra do Zemba? Vimos apresentando Então, moçada Começou a desmontagem Cubo Disco O óleo do câmbio O milionário está dando aquele talento no cárter Então não vai dar para a gente fazer aquele antes e depois, beleza? Mas quando estiver limpo Eu já mostro para vocês Como é que está limpinho Pelo óleo aqui Você já tem uma noção, ó Olha só a sujeira do A junta antiga, né? Pestígio da junta antiga O óleo bem queimado Olha a cor desse óleo aí, moçada Então, filtro trocado Esse óleo preto aí, moçada É o que pingou do filtro, tá? A gente esgota Como vocês sabem aqui Esgota Aí tira o cárter Sai essa quantidade de óleo Olha aí Olha o tanto de óleo que ficou Em cima do cárter e do filtro Olha só Dentro do coletor nosso aí Então Protocolo águia de troca De óleo e filtro, beleza? Bora lá então Revisão da Triton Olha o cubo, moçada Como que fica bonito Dá uma olhada O cubo de freio O cubo de freio O disco de freio novo O cubo montado novinho Olha que beleza, moçada Que top Calotinha pintada Prisioneiros novos Olha o disco velho aqui Disco velho Pastilha velha O cubo quebrou Na hora que tirou Tava folgado Sensacional, né moçada? Sensacional Já vai começar a diária do câmbio Olha como que esse câmbio Tá queimado o óleo Você sabe de quem Essas mãos? Quem? Quem? Ele mesmo O muço Aí moçada O disco sendo montado Aqui desse lado Olha o detalhe aqui moçada Graxinha branca aqui Não tem problema De ferrujar Nota 10, né moçada? Pastilha Disco Cubo Tudo trocado E vou resumir Com duas palavras Parabéns Aí moçada Aqui na Na pinça de freio Da Triton Encolhendo o pistão Tá vendo aí? Messias encolhendo o pistão Da Da pinça de freio O nosso sargento Aí ó Netão Mas isso aí É uma ferramenta De macenaria Falei O que que tem? A função dela Cumpre Muito bem Obrigado Essa de encolher o pistão Cumpre muito bem Ó Deixa eu ver se dá Pegado Tá atravessando isso aí? É Vou forçar aqui Aqui moçada Vai Pegou o seguro aqui Vai Olha lá moçada Ó o pistão Encolhendo Ó Já vi Vai Olha lá moçada Ó o pistão Encolhidinho Tá vendo? Agora você consegue Colocar a pastilha nova aí Águia Ferramentas originais Ou Adaptação De ferramentas Originais É isso aí Beleza? Vamos começar Essa aqui já é a primeira Diálise do câmbio Gênio? Não Nem soltei não Foi o que Saiu do filtro É o que ficou pingando É o que saiu do filtro Ficou pingando Isso aqui Nossa Galera Olha esse Como é Esse ímã Tava muito sujo Né? Tá Olha aí gente Isso aqui é só o que saiu Do filtro Aquela de manhã E o que ficou pingando Aqui embaixo do retorno Tá aqui pronto Ó Final do almoço Aí ó Então vou ficar aí Ó Vamos mexer Nessa Vamos mexer esse doce Aí moçada Daqui a pouco Como está diário Você me chama Beleza moçada Então aí ó Triton Nevasca da mente Branca Fazendo serviço Netão Ok Ok 2012 208.919 Beleza? 208.919 Então é isso aí moçada Triton 200.000 km Fazendo uma revisão Aí freios Cubos Óleo de câmbio E óleo de motor E filtros Milionário E muso Na Triton Moçada Olha que dupla Suspensão Vocês viram Parte de suspensão Não Freios e cubos Montados Protocolo Águia na troca Do filtro de ar Olha que beleza Limpinho O alojamento Filtro de ar Filtro de combustível Óleo do motor Abastecido Milionário Tá preparando Agora começar a diálise Do câmbio É isso milionário É isso aí moçada Aí ele Moçada Muso Começou a diálise Do câmbio Da Triton Vamos dar uma olhada Aqui moçada Como é que sai Esse primeiro óleo Vai ter uns olhos Que chega aqui Estado Olha como tá queimado Milionário Tá abastecendo Aqui ó Olha lá moçada Concentração do milionário Essa jarrinha É dele moçada Ele não deixa mexer Nem eu posso mexer Nessa jarrinha Ele leva pra casa Faz suco nela Né milionário Traz Final de semana Ele leva pra casa Ver suco Da semana Deixa aí pra Deixa aí pra Colocar Pra marcar O óleo Do câmbio Olha a mão Uma bolada Ali Sangue novo Sensacional Né moçada Sensacional Tava em falta No canal Vídeo de Triton Trocando óleo De câmbio Agora temos duas Tem a incrivelmente Hulk Né Ou melhor Verde Como é que é Hulkmente Verde A cor da caminonete Temos agora Nevasicamente branca Duas trocas de óleo De câmbio automático O padrão Mostra Deu mesmo Tira o cárter Descarbonização Limpeza do cárter Dos ímãs Filtro novo Óleo novo Abastece Faz a primeira diálise Expulsa pra fora Todo o câmbio automático Obedece Esse Esse andamento Essa estrutura De Serviço Esse passo a passo Aí Como todo Sistema hidráulico Já comentei Em outros vídeos Direção É assim Óleo de freio Assim Você abastece Num lugar E sai pelo outro Vai dar partida Agora Vamos ver Olha aí Óleo de freio Óleo de freio Vocês perceberam Como é que no finalzinho Começou a ficar vermelho Bem no finalzinho Ó Já começou A ficar vermelhinho Ali ó Já tá começando A sair Novo Daqui a pouco Já sai novo Aí Beleza Assim que a gente terminar Essa diálise Aí a gente volta Aqui pra mostrar Saída do óleo novo Beleza Olha aí Moçada Olha o óleo aí Limpinho Veja Meilinho Olha só A diferença Entre o primeiro óleo E esse aqui Fazer mais uma troca ainda Gente Tá no ponto Tá bom Olha lá Moçada Ó O contraste Ó o óleo Que saiu E o óleo Que tá saindo agora Olha que beleza Moçada Troca 100% Olha só Show de bola Então moçada Agora Tá pronta A diálise desse câmbio aqui Tá pronta a diálise Certo A gente vai fazer o que agora Vai Temperatura Acertar o nível E tá feita a troca Beleza Triton Nevascadamente branca Aí ó As pessoas sempre perguntam E o compressor de torque Gente Aqui é o retorno do sistema Aqui saiu tudo De todo o sistema Aqui é o retorno Daqui Daqui tá voltando Pra alimentar o campo novamente Beleza A gente coloca o nosso óleo Repsol Que tem todas as Aplicações Olha a aplicação da Mitsubishi Que esse óleo tem Olha só Que beleza Olha Bonitão Perceba que é mesmo Que tá saindo O celular no retorno Tá entrando aqui Olha na tela agora Pra você ver a aplicação Mitsubishi dele Tá vendo Tem tudo O que é necessário Pra atender Essas caminhonetes Do nosso Brasil Tem um varonil Triton nevascamente branca Freios Cubos E óleo de câmbio automático Trocado Olha que beleza Aqui A caminhonete Taça O Dimas Chega Chora de alegria Se eu não me Como eu falei No começo do vídeo Se eu não me engano A do Dimas É bem parecida Com essa aqui Olha aí Peito de aço Lavado Protocolo Águia Os momentos dos cubos Foram trocados Disco Pastilha Óleo do motor Filtro Cártel pintado Olha aí Na nossa troca Protocolar De óleo de câmbio Beleza Abre o triton Por baixo Olha aí Casca grossa De verdade Galera gosta Quando eu falo isso Né Da triton Se o Dimas inventou Essa fake news Que eu sou toyoteiro Fake news do Dimas Já falei Né É moçada A caminhonete Ta íntegra Nesses 10 anos De uso Show de bola Vamos fazer o seguinte Agora Vamos ouvir a melodia Dela Mas vamos fazer diferente Vamos ouvir a melodia Por baixo Aqui ó Fazer diferente hoje E aí a gente Por cima Vamos ouvir por baixo A melodia Eu preciso de alguém Pra dar a partida Pra mim lá Né Deixa eu ver Quem que eu vou Poder chamar aqui Pra gente ouvir Essa melodia Por baixo Ô Flash Neg Dá a partida Pra mim aqui Olha ali Moçada Flash Neg Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Vamos lá Tá na moretinha Chamendo Tá Olha lá Moçada Vamos escutar Por baixo A melodia Essa novidade O BDA Tem novidade Né Tá na moretinha Tá na moretinha É muita melodia Isso foi um urro De uma fera Selvagem Olha Olha Vou falar a verdade Pra você Como sempre Digo pra vocês A verdade Esse urro Da Triton Não tem igual Não tem igual É o mais bonito Então moçada Então moçada É isso aí Triton Zona Aqui pronta Contrariando As fake news Do Dimas Vocês viram aí Que barulho Top Bom moçada Gostaram desse vídeo aí Quer ficar por dentro De tudo Que acontece no mundo 4x4 Da manutenção automotiva 4x4 De caminhonetes diesel Do nosso Brasil Aeronil Então se inscreve Nesse canal Sim Se inscreva Nesse canal É aqui nesse canal Que você obtém Todas essas informações Se inscrevendo Você ativa o sininho Porque quando você Ativa o sininho Toda vez que tiver Um vídeo novo Você recebe No seu celular A notificação Do vídeo novo Beleza moçada E não se esqueça Daquele detalhe importantíssimo Compartilhe as suas redes sociais Hoje em dia Tem muito grupo De whatsapp De caminhonete De facebook E de qualquer outra Rede social aí Você vai compartilhar O vídeo Que alguém vai conhecer O nosso canal Nosso trabalho Através do vídeo Se você Não custa nada Se inscrever Dar o like Compartilhar Nossa Se todo mundo fizer isso Uma vez Sensacional Beleza moçada Então é isso aí Dessa maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Batidores da Águia Mecânica 4x4 Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Tchau 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 Tchau